Meu nome é Matheus, tenho 18 anos, moro com minha mãe, com meus irmãos e com meu padastro. Antes da pandemia eu trabalhava já lá no Rodizo, recebi uma diária de 60 reais e como veio a pandemia parou tudo e não me chamaram mais. Aí ficou na pandemia sem trabalhar, eu continuei vindo para a ONG, depois que desceu de outubro o gerente de lá me ligou, falou, quero fazer uma entrevista de emprego contigo, você aceita? Eu falei que sim, 16 de outubro eles já me contrataram para trabalhar, aí 16 de setembro, não, novembro eu fiz um mês. Eu procurei emprego desde os 14 anos, eu ia atrás de tudo. O nome do babá é Inhaúma, Canitá, eu moro na Travessa São José, aqui na rua não teve estacionamento de nada, teve pagode aqui na rua, o povo vinha, o povo não respeitava, o povo vinha sem máscara, sem álcool em gel, aqui ficava lotado de gente, então ninguém não respeitou até agora. Se eu pudesse realizar um sonho, eu fazia hoje um curso de confeiteiro, que ia mudar minha vida, que ia ganhar mais dinheiro, que ia ter minhas coisas, tudo o que eu queria. Ah, vai mudar muito, porque eu gosto muito de fazer bolo, eu gosto de fazer bolo. Ter minhas coisas, minha moto, meu carro, morar em outro lugar, conhecer outros lugares. O apoio da Oxxon está sendo muito bom para mim, estou gostando muito do projeto, das conversas do grupo também, estou gostando muito. O cartão que eles mandaram para mim foi muito bom para mim, me ajudou muito, que eu precisava também, né? Aí, eles mandaram o cartão, eu recebi, assinei lá, tudo direitinho, tirei foto. Estou adorando, está recarregando todo mês, certinho, dá data certa. Eles nunca deixaram de faltar nada, sempre me avisam um dia antes. Sem o apoio da Oxxon, eu estava correndo atrás das coisas, correndo atrás de cesta básica, correndo atrás de trabalho. E se não tivesse conseguido, minha mãe sempre dá um jeito, minha mãe deixou de pagar sempre uma coisa e esse dinheiro que ela deixou de pagar, ela compra as coisas para dentro de casa e depois junta de novo para pagar as coisas que ela estava devendo.